Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a entrevista coletiva de Rogério Senni e nessa parte ele fala de Oscar Estupián, o herói da partida, hat-trick, três gols e fala também, segundo o Rogério Senni, o melhor jogador em campo, Luciano Juba Olha o que Rogério Senni falou Quem também aproveitou bem esse jogo de hoje foi o Estupián, três gols marcados queria que você falasse um pouco sobre essa atuação dele hoje e como você vê o dia a dia desse atleta, um atleta que chegou aí alguns meses está se adaptando ainda ao seu estilo, se adaptando também aos companheiros queria que você falasse sobre a atuação e esse dia a dia com ele Ah, ele é um menino nota 10 para se trabalhar um cara fantástico, extremamente educado, trabalhador eu acho que precisa ainda de uma melhor condição física, é verdade mas tenta desempenhar, foi coroado hoje com três gols aliás, o primeiro e o terceiro, dois gols muito bonitos de cabeça, um cabeceio o segundo, acho que o goleiro deu uma força mas o primeiro e o terceiro, domina de direita, bate de esquerda, girando ou seja, bem feito o gol, o primeiro cabeceio também bem executado é um nove, quando a gente joga com um nove de mais centralizado por exemplo, ele fazendo a função que o Cauli faz só que mais adiante, né, no posicionamento ele hoje mostrou tida também, pediu para o cansaço, pediu para sair um pouco mais cedo mas foi autor de três gols, quem faz três gols sempre tem que se destacar Boa noite, Rogério, tudo bem acho que a gente está ainda comemorando o resultado de hoje e tudo quem, desculpa? a gente ah, desculpa, desculpa, eu não tinha entendido mas, não se fala em outra coisa, a não ser o Bavi de quarta-feira, né um reencontro com o Vitória um momento que inclusive foi talvez o ponto mais crítico até agora desse início de temporada para vocês, como grupo, né e tudo, como é que o resultado de hoje, né essa classificação com direito, praticamente garantindo, né a vantagem de jogar o jogo final na Fonte Nova, no Campeonato Baiano mas como é que a atuação de hoje e esse novo astral depois dessa maratona de jogos fora de casa como é que você leva isso para o Bavi de quarta-feira? Bom, primeiro é bom estar um pouco por aqui, né porque a gente só teve em ônibus, avião, nos últimos dias todos então, assim, você já passar três dias aqui é bom você fazer um jogo e não precisar viajar no dia seguinte já é, poder descansar em casa também é é algo que eu acho que é importante para a recuperação dos atletas, né e eu acho que é um jogo sempre especial, clássico, né e nós vamos tentar fazer o nosso melhor nós precisamos também vencer porque a gente precisa da pontuação para se manter em primeiro na nossa na nossa chave e tentar uma classificação com um pouco mais de tranquilidade, né nós temos quatro dias de intervalo de um jogo para o outro não é três dias com viagem, como sempre então eu acho que a gente pode se preparar bem para esse jogo vamos fazer o nosso melhor com o objetivo de vencer e nos colocar bem numa posição de tabela também na melhor ainda na Copa do Nordeste Boa noite Rogério, Douglas Santana do site B News além desse Bavi de quarta-feira o Bahia pode ter ainda mais dois clássicos caso o rival se classifique para a final do Campeonato Baiano uma ida e uma volta e dentro de tudo isso pode ser em 15 dias, né de confronto de Bavi como é que você tem enxergado esse cenário já está pensando nisso? como é que pode preparar o elenco para essa sequência de clássicos um atrás do outro? Bom, eu prefiro pensar na quarta-feira que é o que nós temos definido amanhã define, é muito provável que seja e até eu deixo em aberto a condição de quem classifica em primeiro porque não é impossível sempre os resultados acontecerem mas eu acho que há uma grande possibilidade de existir esses três clássicos mas a primeira preocupação é com o jogo de quarta-feira é sobre esse que nós temos que fazer a análise e nos preparar para quarta-feira depois aí serão datas ainda tem jogos de Copa do Nordeste antes das finais e quando chegar o momento certo a principal preocupação é para esse jogo de quarta-feira onde a gente concentra o que a gente vai fazer para esse jogo de Copa do Nordeste contra o Vitória que nós precisamos melhorar bastante ainda quando a gente joga com rivais à altura a gente sofre mais que há alguns jogos com campos muito ruins aqui na Bahia mas quando a gente joga em casa eu acho que o jogo flui mais fácil que há desequilíbrio bastante grande como é também no campeonato brasileiro das equipes que tem mais poder aquisitivo para menor que também existe esse desequilíbrio na Bahia o que é normal em todos os lugares normalmente existe que não é fácil você jogar nos últimos nove jogos, sete fora de casa com viagens mas que também agora a gente espera ficar um pouco mais por aqui e ter um pouco mais condição de treinar o time de descansar e também fazer treinamentos que chega a hora mais importante que era a hora que eu acho que a gente não a gente fez a obrigação que é estar nessa final e eu acho que é onde o torcedor fica sempre apreensível fica mais intenso com relação à expectativa então vamos para a nossa primeira final antes disso vamos tentar a classificação tentar garantir se for possível o primeiro lugar no grupo e viver cada um desses dias agora com um pouco mais de calma e tentar que os jogadores estejam mais descansados para cada jogo o Marco entrou numa posição de primeiro volante ele vem treinando nessa função lateral direito, primeiro volante na zaga nós temos outros zagueiros ele também pode jogar logicamente sem dúvida que é a posição de origem dele não é fácil você fazer um jogador se adaptar a essa posição principalmente que é uma posição que se joga de costas praticamente é o zagueiro de frente nas posições que se joga de frente por exemplo com uma lateral direita numa necessidade é um jogador que pode fazer porque ele pode fazer um terceiro homem de construção defende, ele tem velocidade ele é muito rápido para marcar então ajuda além de ter um jogo aéreo um pouco melhor e eu sei que não foram muitos minutos mas alguns tiveram não tiveram tantos mas é que é natural que eu digo para você que em 15 jogos nós quem mais foi utilizado foi o cauli 980 minutos ou seja ninguém jogou mais que 66% do tempo nós tivemos as lesões que nós tivemos foram fatalidades como a do Rian por exemplo acho que um ligamento do tornozelo nós tivemos agora o Cicinho com não é muscular é uma esqueci agora desculpa é tendão tem uma lesãozinha tendão então assim não houve lesões musculares uma apenas dois garotos que eram para estar relacionados hoje para justamente foram guardados para jogos como esse o Roger e o Sidney quando nós voltamos tivemos a notícia que os dois tinham se machucado o grupo é um grupo curto ainda eu acho que em alguns setores ainda tem uma carência uma troca para você fazer durante o jogo e uma coisa que não me foi perguntada mas me permito acrescentar foi o jogo do Juba hoje eu gostei muito do jogo do Juba como terceiro homem de meio para mim ele foi o melhor jogador da partida no time fazendo essa função por dentro foi para o lateral também foi bem na lateral mas assim só para se destacar como eu acho que ninguém tocou no assunto e eu gostei muito do jogo dele achei que ele foi jogou inteligente teve finalização teve passe teve cruzamento só para talvez da minha parte um destaque independente de ter sido perguntado ou não tem entrevista coletiva de Rogério Senna após o triunfo do Bahia 4 a 1 frente o Jequiel Bahia está na final do campeonato baiano do campeonato do campeonato do campeonato do campeonato